Quantas vezes me mataram Quantas vezes eu morri Mas agora estou aqui Ressuscitado Agradeço ao meu destino E a sua mão com o punhal Que me matou tão mal Eu sigo cantando Cantando ao sol Como uma cigarra Depois de um ano embaixo da terra Igual ao sobrevivente Regressando da guerra Tantas vezes me afastaram Tantas reapareci E por tudo que vivi Vivi chorando Mas depois de tanto pranto Eu aos poucos percebi Que meu sonho não tem dono E sigo cantando E sigo cantando Cantando ao sol Como uma cigarra Depois de um ano embaixo da terra Igual ao sobrevivente Regressando da guerra Tantas vezes te matarão Tantas vezes ressuscitarás Quantas noites passarás Tantas vezes desesperado Mas na hora do naufrágio Na hora da escuridão Alguém te resgatará Pra seguir cantando Pra seguir cantando Cantando ao sol Como uma cigarra Depois de um ano embaixo da terra Igual ao sobrevivente Regressando da guerra Tantas vezes me mataram Quantas vezes eu morri Mas agora estou aqui Ressuscitado